Nos primeiros dias do século, o brasileiro Alberto Santos de Mont cobre-se de glória e respeito em Paris, através das experiências pioneiras em balões. A Torre Eiffel era jovem. Jovem era o século que levaria o homem ao profundo mistério do cosmos. 1906. É o século XX que decola com 14 bis para a conquista do espaço. Santos de Mont abre a porta do céu. 12 de novembro de 1906. Sob o controle do Aeroclube da França, Santos de Mont estabelece o primeiro recorde de aviação em todo o mundo. A grande generosidade do governo da República Française A vôr-e-en-con-romantê-me-contentemente A me levante à la très-haute dignidade dos grandes oficieres da Légion d'honneur. Hommage vraiment unique dans o mundo. Car partout sur la Terra, qu'on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. Partout, on l'admire. Partout, elle grandit le nom de la porte. En devenant un des C.O. dignitaires, je me sens très fier. Merci.